Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Para nós é um prazer muito grande tê-lo conosco. Estudaremos hoje a lição de número 3, que tem como tema o batismo no Espírito Santo. O textual está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, e está escrito assim, Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Que coisa fantástica! A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E essa lição tem como objetivo geral, conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo, como uma verdade revelada nas Escrituras. E ainda tem alguns objetivos específicos, que é o que nós vamos trabalhar em cada tópico. Conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Estamos estudando neste trimestre sobre o Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Graças a Deus! Comigo está aqui mais uma vez o professor Joás e também Tiago, que são dois parceiros aqui no comentário da nossa lição. Vamos lá! Introdução! O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Na lição passada, eu lembro que eu estava na classe, Tiago até comentou isso na classe, sobre a necessidade, professor, da gente estar falando sobre o Espírito Santo. E parece que, vou usar, Tiago, o que você falou na classe, sobre um Deus esquecido ou Deus esquecido. Tem muitas pessoas que ultimamente falam do Espírito Santo como se ele tivesse um, vamos dizer assim, como se ele tivesse uma posição menor, como se a trindade tivesse uma hierarquia. E por tratar dessa forma, o professor acaba perdendo muitos benefícios direto do próprio Deus. É muita coisa que precisa mudar, é um paradigma que precisa ser quebrado. E essa lição, esse trimestre, vai vir tratando muita coisa semelhante. Há teologias que menosprezam, colocam essa hierarquia, o pai é maior do que o filho e maior do que o Espírito, acaba que o Espírito fica sendo menor. E por conta dessa má teologia, ou péssima teologia, por conta disso, acaba sendo o que Francis Chan chama de Deus esquecido. O Espírito Santo é Deus e ele tem andado muito esquecido nas nossas igrejas. Exatamente. Até em igrejas em que, talvez, você está numa igreja que não tem essa linha teológica de criar essa hierarquia, mas, mesmo assim, o Espírito Santo continua sendo um Deus esquecido. A gente não tem, vou citar o que eu citei na classe, não tem seminários específicos para estudar o Espírito Santo. Glória a Deus por essa lição que veio, no momento, encaixar como uma luva. E faço já um paralelo aqui, que o escritor já começou, na introdução, levantando uma situação que a gente tem vivido há muito tempo. Alguém pensa que a gente falar do Espírito Santo, ou estudar o Espírito Santo, é coisa de intelectual. E sentir o Espírito Santo é coisa para a gente não intelectual. O que o escritor já começou levantando é esse negócio aqui. Existe uma estrutura formal exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. É isso que ele está falando. Alguém, às vezes, olha para os pentecostais e pensa, isso é coisa de gente que não estuda a Bíblia. Tem lá os seus exageros? Tem. Nós vamos caminhar por aqui, né? Mas estudar a pessoa do Espírito Santo, e não só estudar o Espírito Santo, mas também sentir o Espírito Santo e sentir as alegrias que o Espírito Santo traz para a gente, além de ser coisa de gente intelectualizada, trazendo para o estudo. São dádivas também que a gente tem o privilégio de sentir que são dadas pelo Espírito Santo. E é um benefício de Deus, é um dom de Deus para nós, é um presente. Isso é muito bom. Vamos lá. O que significa o batismo do Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Isso aí já ficou bem claro que o ser com o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo são coisas distintas, diferentes. Isso aí não tem dúvida, né? Claro, acredito que sim. Mas tem gente que tem dúvida ainda. É, e por isso é bastante importante você pontuar, né? Uma coisa é a pessoa aceitar Jesus, outra coisa é ser batizada com o Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. Acredito que não tenha tanta dificuldade de crer nisso. Hoje já tem muito conteúdo a respeito disso aí. Professor, interessante quando a gente fala de o que significa o Novo Testamento é repleto de situações, né? Há aqueles que ainda creem numa doutrina que o batismo com o Espírito Santo foi só lá na igreja primitiva, que isso não acontece mais hoje, né? Ou não acontece assim com frequência. Enfim, hoje nós temos N pensamentos em relação à pessoa do Espírito Santo. E é bom a gente lembrar que a Bíblia, ela só tem uma interpretação. A gente ensina isso na teologia, prega isso, ensina mesmo. E a Bíblia só tem uma interpretação. Não há duas, três, quatro interpretações da Bíblia. A Bíblia só tem uma interpretação. Em Mateus 3.11, em Marcos 1.8, é citado aí João Batista falando sobre Cristo. João Batista diz, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, aí a gente já vê alguma distinção. Porque o batismo de João já era um batismo de arrependimento. Ele prega, arrependei-vos, né? Então é um batismo de arrependimento. O batismo de João é a consequência da pregação de João. Ele prega que é para se arrepender porque o reino já está próximo. E ele vai e batiza quem creu nessa mensagem. E ele anuncia que o que vem daqui a pouco, esse que eu estou anunciando, que vai inaugurar o reino, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então é um batismo maior do que o de João. Aquele batismo que nós participamos quando aceitamos o Evangelho, quando entendemos o Evangelho, é uma confissão pública, é um testemunho público do nosso arrependimento. Tem muita semelhança com o batismo de João. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Isso eu acho que é muito claro. Muito. Não tem o que... Eu gosto da explicação bíblica, Tiago. É exatamente por isso. Porque com a Bíblia e na Bíblia nós não temos nenhuma sombra de dúvida, nenhuma sombra de variação. O que era dúvida para mim, quando é esclarecido por um texto bíblico, essa dúvida vai embora. Exatamente. Por isso a necessidade de se pregar um Evangelho sadio, um Evangelho genuíno, sem variação. O fenômeno de Pentecoste, o Joás começou a citar aqui, que João Batista anuncia que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E citou os dois textos. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Interessante quando a gente fala desse batismo com o Espírito Santo, É bom lembrar que aconteceu em uma das festas principais dos judeus e é por isso que tem esse nome. Nós cristãos hoje, pentecostais, tem esse nome devido a esse episódio que aconteceu exatamente nessa festa. Isso mesmo é bom a gente lembrar esse contexto histórico também desse nome. Jesus quando começou o ministério, ele leu uma passagem de Isaías, que falava da plenitude dos tempos. Verdade. E essa plenitude dos tempos é o ano aceitável do Senhor. Essa profecia que o Senhor leu na sua primeira apresentação pública, inauguração do ministério, digamos assim, que é narrado no Evangelho, ele lê essa passagem, anunciar o ano aceitável do Senhor, e ele diz que hoje se cumpre isso. Esse ano aceitável do Senhor é o pentecoste, aquele jubileu onde as terras são restituídas aos levitas, onde alguns prazos prescritos lá no livro de Levíticos mesmo, pra restituição, eles chegam à conclusão, né, aí, por exemplo, se alguém comprou uma terra de um levita, tem esse prazo, né, no ano 50 devolve pra ele. E essa figura do ano aceitável é uma figura da redenção, né, do que Jesus fez por nós, né, nos redimiu do pecado e das consequências do pecado. E esse Espírito Santo que ele prometeu, que veio nessa festa de pentecoste, né, veio na festa no tempo propício, na festa propícia, né, porque é a máxima da redenção de Deus, né, é o exemplo máximo da redenção, né, a figura, o tipo, a sombra, né, máxima da redenção de Cristo. Então, aconteceu no tempo certo, né, no dia de pentecoste, tava todo mundo em comunhão, né, o Espírito Santo veio e veio sobre todos. Eu acho interessante a gente pontuar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa feita. Então, aqui a gente vê o cumprimento dessa promessa. Não é coisa, definitivamente, não é coisa tirada de trás da orelha de ninguém. A gente tem N textos, né, que sustentam esse recebimento do Espírito Santo, esse recebimento desse poder trazido pelo Espírito Santo. Então, a gente tem base bíblica à vontade para poder sustentar isso. E é bom lembrar, quando a gente vê essa base bíblica, Tiago e Joás, Joás falou desse tempo de redenção, né, que era o ano de jubileu. Eu acho esse texto no, vamos falar assim, no Pentateuco, né, quando Moisés, quando Deus dá a lei a Moisés, esse episódio é fantástico, a gente associar. E Jesus fez de uma forma tão alinhada com o Espírito, né, tão alinhada, que é Deus, né, de uma forma tão alinhada que a interpretação desse texto, a luz que o Espírito Santo traz à nossa memória com relação a esse texto, é perfeito, um ano de redenção, um ano de jubileu, um ano de livramento, um ano de bênção, e o Espírito Santo vem exatamente nesse momento, nesse período e faz o que precisa, que era para ter sido feito mesmo, né. Então, nós vemos aí o fenômeno de Pentecostes. E nós vemos aí também no Pentecostes, Joás e Tiago, que aconteceu dois milagres, né, primeiro o batismo no Espírito Santo e segundo também a conversão de muitas pessoas que estavam ali, quase três mil, né, nesse dia de Pentecostes, exatamente pelo agir do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas que as pessoas que estavam lá fora entendiam o que eles estavam falando. É interessante que ali foi só o começo, né. Exato. Havia promessa de se derramar para o povo de Israel, especificamente Isaías 44. No verso 3, mais especificamente ainda, tá, né, Porque eu derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre tua raça e minha bênção sobre teus descendentes. Então, ali são judeus numa festa judia, né, numa festa judaica, festa de Pentecostes, e todos são cheios do Espírito Santo, né. Se cumpre aí o Isaías 44 e outras promessas, né, outras profecias. Aquilo foi só o começo, né. Ainda tem a profecia de Joel, né, sobre toda a carne aí, não só judeus. E ali ainda fala de velhos, crianças, né, jovens, toda raça e todo tipo de idade, todo, né, não tem distinção nenhuma. Espírito Santo sobre todos. Essas duas dádivas recebidas, é interessante você perceber que os discípulos, né, as pessoas são cheias do Espírito Santo, e na sequência há uma grande conversão. Isso aponta muito para que serve para a igreja o Espírito Santo, que eu acredito que à medida que nós formos caminhando aqui na lição, nós vamos respondendo isso, né. Então você tem a igreja cheia do Espírito Santo e na sequência um grande número de conversão de almas. Isso não é coincidência que está intimamente ligado a esses dois fenômenos no texto. Verdade. Eu sempre ensinei assim, Tiago, é que o Espírito Santo, ele foi derramado à igreja, na igreja, exatamente para fazer uma obra fora da igreja. Exato. Então é a missão principal da igreja, a pregação do Evangelho. E os dons espirituais, os dons espirituais não são para o meu deleite, para o meu desfrute, não. Os dons espirituais são para abençoar outras pessoas, todos, sem exceção de nenhum, todos. Se diz respeito a outras pessoas e não a mim mesmo. Então quando a gente tem essa consciência cristã e bíblica, pronto, resolve o problema. Eu acho interessante a gente perceber, por exemplo, o texto diz que haviam línguas, né, sobre a cabeça deles como chama de fogo. Se tiver algo sobre a minha cabeça nesse momento, eu não estarei vendo. Então quem vê é vocês que estão aqui. Isso significa dizer que os dons que eu recebo do Espírito Santo não é para mim, é para o outro. Verdade. Usar em prol do outro, qualquer dom na Bíblia, ele sempre está relacionado ao serviço do outro, da comunidade, da igreja, de maneira geral. Muito bom. Olha bem, nós já acabamos entrando aqui no ponto 2, né, que são duas bênçãos distintas, e eu quero correr aqui para a gente falar desse conceito aqui teológico, que é o ponto 3. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sob batidas no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de pentecortes e continuam até a atualidade. Nós cremos e ensinamos assim, na atualidade dos dons espirituais. Agora, no conceito teológico, Tiago, nós acabamos citando esse texto também, falando dessa forma, Joás. Exatamente que o Espírito Santo capacita o crente para um trabalho em função de outras pessoas. Ser salvo é uma coisa e ser batizado com o Espírito Santo é outra. Todo salvo tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? 6,19 A mesma coisa, praticamente. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele é repetitivo, o apóstolo é repetitivo nesse sentido. Você nasceu de novo, aquele processo que Jesus fala para Nicodemos, lá em João 3, você nasceu da água e do Espírito. Então, o Espírito Santo é ele que produz a regeneração, é ele que produz o novo nascimento. Então, é impossível alguém ser chamado de cristão sem ter o Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo. Todo cristão, entenda o que é cristão, todo cristão tem o Espírito Santo. Então, mas aí tem o batismo no Espírito Santo, o que seria? Se eu já tenho o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo seria uma força a mais, uma capacitação, uma especialização, digamos assim. Você graduou, você vai procurar um mestrado, um doutorado, um PHD. Você vai tendo mais capacitação para fazer aquilo para o qual você entender o que é a sua missão. O Espírito Santo batiza o crente para isso, para capacitar ele para alguma obra específica em favor do reino, sempre em favor do outro. E nós falamos um conceito teológico, Thiago, desse batismo. Batismo significa literalmente imersão, né? E nós podemos falar isso também, do batismo com o Espírito Santo ser uma imersão, o próprio Jesus imerge o crente ou derrama o Espírito Santo sobre o crente ou imerge mesmo o crente no Espírito Santo. Se a gente fala de batismo, por exemplo, o batismo nas águas, você tem essa expressão, a gente vê e consegue visualizar, né? O crente todo imerso na água. Então, é a ideia de você ser completamente imergido na água. Se a gente traz isso para o Espírito Santo, é a mesma ideia. De maneira que o crente seja imerso no Espírito Santo e o Espírito Santo no crente, que ele seja completamente cheio do Espírito Santo. Que não haja mais espaço nele para qualquer outra coisa a não ser do Espírito Santo. Por isso que nós somos templo e a Bíblia diz que nós somos templo e morada. Nós somos propriedade de Deus. Ele não visita hoje a gente ou passa umas férias na gente. Ele mora na gente, é a casa dele. Então, essa ideia de ser batizado no Espírito Santo, é a ideia de ser completamente cheio dele para um serviço. Então, quando a gente, por exemplo, olha em Atos dos Apóstolos, após receber o Espírito Santo, teve uma coisa que a igreja fez, foi trabalhar. Pregou num lado, pregou no outro, morria crente. O povo não cessava de trabalhar em prol do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso, professor? Porque tem N profecias no Antigo Testamento sobre a promessa, a descida, a infusão do Espírito Santo. Você já citou duas, pelo menos, três. Mas, se tem uma coisa que me aproxima desse contexto que eu acabei de falar aqui, é exatamente Ezequiel 47. Aquele rio que Ezequiel vê lá, as margens, ele estava próximo ao rio Kebar, na Babilônia. E aí o Espírito Santo começa, e Deus começa a mostrar para ele que o homem foi e mediu mil côvates. Aí a água dava no tornozelo. Mediu mais mil, a água dava no joelho. Mediu mais mil, a água dava no cintura. Mediu mais mil, a água dava no lombo. Mediu mais mil, já não tinha recheio. Era um rio que não tinha como andar. Ele tinha que mergulhar e nadar. É uma analogia, uma profecia linda, quando a gente fala desse batismo no Espírito Santo. Por isso, Deus prometeu o batismo no Espírito Santo. Porque se todo cristão tem o Espírito Santo, todo cristão deve zelar por mantê-lo. Mantê-lo reinando no seu coração, reinando nesse templo que é de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, curiosamente, foi a passagem ensinada ontem no nosso culto de doutrina, no ensino bíblico. Não apague o Espírito. É um mandamento. Então, eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo, desde que eu sou cristão. Eu posso extinguir, apagar o Espírito. Se você ler Isaías 63,10, Efésios 4,30, eu posso entristecer o Espírito Santo. Esses textos vão dizer para eu não fazer isso. Então, eu tenho o Espírito Santo, desde que eu criei em Cristo. Eu posso entristecer o Espírito, eu posso apagar o Espírito. Eu posso ser batizado com o Espírito. Eu acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é, como é que eu, como crente, corro risco de apagar o Espírito Santo na minha vida? Se há essa possibilidade. Infelizmente, o texto diz isso. Falou, gente, não apaga o Espírito. Você está dizendo isso, porque há essa possibilidade. O Francis, no livro, falando sobre Deus desconhecido, ele cita algumas situações dessas. Como é que a gente apaga o Espírito Santo? Não dando ao Espírito Santo a devida relevância que ele tem. Não entender como o Espírito Santo age, nem procurar entender como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo trabalha na igreja, dando ao Espírito Santo a devida liberdade que ele merece nos nossos cultos. É assim que eu apago o Espírito Santo, quando eu não dou para ele a relevância que ele merece. Essas e outras questões, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos já já com a continuação desse estudo maravilhoso que estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo. Não sai daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a DEC TV. Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo, que é o capítulo 2, e depois o recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Para que serve e qual a funcionalidade, qual é o objetivo de Deus com relação ao batismo com o Espírito Santo. Se até agora nós estudamos o que significa o conceito doutrinário e teológico, agora nós vamos falar, professor Joás e Tiago, na íntegra para que serve o batismo com o Espírito Santo. Com relação ao propósito do batismo com o Espírito Santo, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamental, de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. E aqui nós vamos falar, finalidade, capacitação do Espírito e uma necessidade real e atual. Finalidade, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. B, pureza ou santificação simbolizada pelas línguas. E C, o revestimento pleno do poder de Deus. E ainda a letra D, a proclamação ou testemunho de Cristo. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que impulsiona o crente à pregação do Evangelho e à salvação de almas. Isso. É o Espírito Santo que vai produzir a regeneração, o novo nascimento, quando o homem ouve o Evangelho. É o Espírito Santo que vai capacitar esse homem para viver uma vida santa. É o Espírito Santo que vai conduzir esse homem na caminhada, o paráclito, né? Que vai ser conselheiro, ser ajudador, ser incentivador desse homem para caminhar em direção a Deus numa vida santa. É o Espírito Santo que vai capacitar esse homem para servir a comunidade cristã. Porque não existe cristão que não serve. Cristão que não serve, não serve. Não é cristão. Verdade. Cristão tem que servir. Quem não vive para servir, não serve para vir. Já estava aqui na pão da minha tia. É o Espírito que dá toda essa capacitação aí, né? Verdade. Isso tudo é obra do Espírito Santo. Verdade. É trabalhar. Eles estão tão impulsionados pelo Espírito Santo que quem tinha propriedade vendia. Depositava no pé dos apóstolos para se distribuir isso. Vamos proclamar o reino. Então, alguém que não tem uma preocupação que o reino seja proclamado, que o reino seja anunciado, eu tenho dificuldade de crer que essa pessoa de fato cheia do Espírito Santo. Alguém que não tem essa preocupação com evangelização, com que mais alguém seja alcançado por essa verdade. Porque se tem algo que o Espírito Santo faz em alguém que é cheio do Espírito Santo, é trazer essa preocupação. E não só de ter essa preocupação, mas como também se dispor para o serviço. Verdade. E outra coisa, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que o camarada fica falando em língua estranha, pulando, saltando, rodando. Não é isso aí, não. Exatamente. O fruto do Espírito que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 22, que fala que o fruto do Espírito é a obra da carne, e isso aí vai identificar. Pelo fruto se conhece a atualidade, a ação do Espírito na vida do crente. Ou seja, o serviço, a dedicação e tantas outras coisas, né professor? É. O Tiago citou aí o livro do Francis Chan, né? Nós estamos falando muito desse livro, né? Muito bom. Parece que o Tiago gosta bastante desse livro aí. E não é à toa que o livro é bom. Muito bom. Nós estamos numa aula da CPAD falando de um livro da Mundo Cristão, mas tudo bem. É verdade. O livro é bom. O surfista escreve bem, né? O camarada é craque. E ele cita, em cada capítulo, ele termina falando de um personagem, né? Ele cita lá Francis Schaeffer, né? Abriu a sua casa para pessoas virem, tirar suas dúvidas a respeito do Espírito Santo. E pessoas ficavam lá dias, meses, né? Ouvindo sobre o Espírito Santo, recebendo o batismo, essas coisas assim, né? É o Labri, existe até hoje. Está espalhado pelo mundo, aliás. E ele cita outros personagens. Ser cheio, ele mostra com essas histórias, com essas mini biografias, que ser cheio do Espírito Santo é servir. Exatamente. Exatamente o que o Tiago acabou de falar. Muito bom isso. Qual a maior prova de que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu sirvo a comunidade onde eu estou localizado? Meu vizinho fala o que de mim? Minha esposa. Qual a reputação que eu tenho com ela? E minha filha? Então, todos nós devemos nos perguntar isso. Para tirar a prova, eu sou cheio do Espírito Santo mesmo? Talvez uma das críticas que a gente possa fazer, com muito respeito, né? Ao movimento pentecostal, que merece o respeito. É um dos maiores movimentos, né? O maior movimento pentecostal. Mas a gente é muito criticado em relação a isso. Porque às vezes o sujeito é alguém que se diz cheio do Espírito Santo, aí pula, aí fala língua, fala um monte de coisa. Mas na comunidade, ele não serve. É cheio do Espírito Santo, mas não tem pastor. Não é pastoreado. Se diz cheio do Espírito Santo, às vezes não tem nem igreja. O sujeito é um sujeito que se diz cheio do Espírito Santo, vive profetizando no Facebook, profetizando no Instagram, profetizando não sei o que lá, mas o cara não tem igreja. Então, o sujeito... Eu não consigo ver na Bíblia, não tem na Bíblia, alguém que está cheio do Espírito Santo e que não esteja servindo a uma comunidade, que não esteja servindo a outra. Ser cheio do Espírito Santo implica eu estar disponível no reino. Isso que aconteceu com a igreja, esse boom que o Espírito Santo deu na igreja foi justamente para isso, para a proclamação e anúncio do Evangelho. O serviço está muito ligado à ação do Espírito Santo. E o fruto também. Nós estamos falando exatamente disso. É impossível de um pé de laranja você colher maçã. Então, a nossa vida, a ação do Espírito Santo, a nossa vida é mensurada pelo fruto, pelo que nós servimos, pelo que nós fazemos em função do outro. Jesus veio servir. Ele mesmo falou isso várias vezes. O Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, isso tem muito a ver com o trabalho. Então, essa é a finalidade. A capacitação do Espírito é do conhecimento. Da maioria, a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e irmãs e serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo que o Espírito Santo pode se lançar à luz sobre o texto dessa promessa, pois ser imersa significa capacitação. Então, nós começamos a identificar um outro ponto também, Tiago e professor Joás. que o Espírito Santo não venha habitar a nossa vida por uma mera coincidência. Ou, ah, eu vou habitar no Tiago, vou habitar no Gilberto, no Joás. Não é isso. Ele nos capacita, ele nos emerge exatamente para um serviço. E qual o serviço principal da igreja? Proclamação do Evangelho. Se a igreja não tiver com esse propósito de proclamar o Evangelho, ela está errando o alvo. Errar o alvo é pecar. Exatamente. O apóstolo Paulo falou muito sobre o Espírito Santo. E ele falou a respeito dos dons espirituais, que é essa capacitação para o serviço. Ele não foi mais claro em nenhum texto que ele escreveu sobre isso do que 1 Coríntios 12. E tem, a partir do verso 4, ele diz A variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há variedade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito de todos. Então, cada um que recebe o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, esse batismo do qual nós estamos falando, ele recebe com propósito, que é o bem de todos. Cada um recebe para o proveito de todos. Então, o pastor só recebeu o Espírito Santo para que eu seja edificado, para que o Tiago seja edificado. E essa dinâmica funciona para toda a igreja. Cada um recebeu o Espírito para o proveito de todos. Do corpo, né? É a verdadeira sinergia. Voltamos ao serviço. Verdade, voltamos ao serviço. Vamos dar uma corrida aqui, que o nosso tempo está quase mandando a gente parar. Ponto 3, uma necessidade real e atual. Já lemos muita coisa sobre isso. E só para a gente fechar aqui, esse capítulo 2 aqui, Tiago e Joás. Tiago, por ser uma necessidade real e atual, isso implica que eu devo conhecer mais e mais o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Vou reforçar isso aqui de novo. Então, eu me lembro de uma profecia do profeta Joel, Joel não, Oseias, Oseias 6.3 está lá, escrito. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. E isso se aplica ao Espírito Santo também. Exatamente, exatamente. E eu retorno a dizer que a igreja precisa voltar a ser incentivada. Através daqueles que pregam, através daqueles que pastoreiam, através daqueles que ensinam, a igreja precisa voltar a ser incentivada a buscar o Espírito Santo. Nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças, precisam ser voltadas a ser ensinadas a buscar batismo no Espírito Santo. Eu disse isso na classe e repito novamente. Eu tenho a sensação de que antes nós éramos mais incentivados a buscar experiência com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, mais do que pular. Eu, particularmente, quando fui batizar com o Espírito Santo, não pulei, eu respeito as experiências e acredito nelas. Sim. Mas cada um tem a sua experiência. Não pulei, joelhei para orar e fui batizado em bilinguas. Falo em línguas, creio nelas. Mas eu tinha pessoas incentivando. A sensação que eu tenho é que as pregações ensinadas antes nos incentivavam a mais buscar essa experiência de batismo com o Espírito Santo. É, e só para falar com você que está em casa, só te dar um aviso em relação a isso. Nós falamos a igreja há pouco tempo, aqui no nosso Tempo Central, que no mês de fevereiro nós vamos tirar um mês inteiro para falar do Espírito Santo, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para buscar dons espirituais que vão somar a igreja, que vai abençoar a igreja de uma forma especial. Então você que está em casa e que quer participar desse mover, dessa ação do Espírito Santo, marque aí na sua agenda, a partir de 1º de fevereiro, começaremos a trabalhar nesse tema, aqui no nosso Tempo Central, mas buscar o Espírito Santo de uma forma como nós éramos incentivados há um tempo atrás. Eu lembro, Tiago, quando a gente aceitava Jesus, a primeira coisa que os irmãos lá falavam com a gente, ó, você precisa preparar para se batizar. E enquanto você se prepara para se batizar, vamos orar para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Era o primeiro contato nosso com os irmãos, e não era o pastor não, hein? Era toda a igreja tinha esse conceito, Tiago Asso. Tinha reuniões específicas até. Para orarem para alguém, se batizar com o Espírito Santo. A gente tinha reuniões, por exemplo, eu sou da igreja do Baixo Santa Cruz a vida inteira, a gente tinha uma reunião de oração nas segundas-feiras, que geralmente os jovens que iam lá, eram jovens, inclusive eu na época, oravam pelo batismo com o Espírito Santo. Não tinha outra coisa que eu queria. Eu queria aquilo porque nós éramos incentivados. Aceitou Jesus, tinha gente que já orava por você, em posição de mão, põe a mão na gente para poder orar, para receber. Então a gente precisa voltar, é por isso que é uma necessidade real e atual da igreja. Essa volta. Então como é que a gente traz o Espírito Santo, chama o Espírito Santo, valoriza o Espírito Santo? Chamando o Espírito Santo de volta nas áreas que a gente perdeu. Vamos lá. Capítulo 3 a gente encerra. Recebimento e evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos trabalhar em três tópicos aqui. É bem provável que a gente não consiga ler todos, né? Como na íntegra. Mas vamos citar. As outras línguas, nós estamos falando aqui do recebimento e evidência. Primeiro a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Qual que é a evidência desse batismo? O falar em línguas. Depois, qual que é a função das línguas e a atualidade das línguas? E nós encerramos esse ponto aqui. Eu não vou ler, mas vamos comentar isso aqui. A evidência e o recebimento do batismo com o Espírito Santo. As outras línguas, ou falar em línguas, Joás e Tiago, é uma evidência muito clara nas Escrituras também, né? Sim. E o apóstolo Paulo, eu li aqui o capítulo 12 de 1 Coríntios. Se você ler o 12, o 13 e o 14, isso vai ficar muito mais claro, né? Para quem está nos ouvindo, ler esses três capítulos. 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Ele vai falar dessa glossolália, ele vai falar como isso acontece, as finalidades, para quê? Para que falar em línguas? Por que falar em línguas? No capítulo 14, por exemplo, ele diz no verso 2, O que fala em línguas não fala os homens, mas fala Deus, pois ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. E ele diz no verso 4, que o que fala em línguas edifica a si mesmo. E o 14 é muito claro com respeito a essa evidência do falar em línguas, né? A essa manifestação do Espírito que a gente chama de glossolália, outras línguas. Então, o apóstolo Paulo é o mais claro que a gente tem, principalmente esses três capítulos de 1 Coríntios, nesse quesito, a esse respeito. Eu penso que o que a gente não pode é só ver as línguas como evidência. Elas não são a única evidência, né? Tanto que a Bíblia vai falar dos frutos, né? Então, os frutos são também uma das evidências do batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é uma das evidências que nós temos do batismo no Espírito Santo. É, quando a gente fala falar é pelo fato de verbalizar, né? O fruto é perceptível na vida do cristão, mas o falar é a questão de verbalização, né? Então, é uma evidência clara. Agora, sobre a função das línguas, Tiago. A função, ela sinaliza a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Quando nós falamos da função das línguas, é edificar primeiro a pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Exatamente. Ela edifica, mas ela também edifica quem está ao lado. Porque, de repente, é uma pessoa. O Paulo até orienta isso no capítulo 12, 13, 14, como o Joás bem citou, sobre, não é o uso, mas a manutenção dos dons espirituais, que a igreja deve preocupar com isso. Peraí, falou em língua uma, duas, três vezes, numa organização no culto. Se não é intérprete, ó, fica calado. Ou que se fale baixo para não perturbar, porque não tem interpretação. O Paulo fala no capítulo 14 mesmo, do perigo de alguém que só fala em línguas, não é inteligível, ele está edificando a si mesmo. Não é algo ruim ficar falando em línguas no culto? Não, o Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que a língua tem um propósito, que é edificar quem está falando. Então, se não houver interpretação, melhor que a pessoa que está falando se cale do que permanecer. Se você não puder falar baixinho para você mesmo, então é melhor você ficar calado. Nisso a gente volta de novo ao tema serviço, porque Paulo diz, por exemplo, no verso 4, o que fala em línguas edifica a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja. E o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai colocar essa primazia da profecia em relação aos outros dons. Ele vai dizer para você buscar os melhores dons, mas ele vai começar pela profecia, principalmente o de profetizar. Ele diz isso antes também. Então, acaba que o dom de línguas é o menor dos dons. Ele não deve ser menosprezado por ser o menor. Talvez por isso nós, assembleanos, tomamos o falar em línguas como evidência inicial, a principal evidência, porque é o menor. Então, vamos começar pelo menor. Começar pela base. A evidência mais clara é o menor. Talvez seja por isso que nós, assembleanos, pensamos assim. Então, o apóstolo Paulo coloca essa primazia da profecia, porque a profecia edifica o outro. A igreja é edificada quando há serviço. Verdade. E profecia é o maior serviço que alguém pode prestar no reino. E é muito interessante isso, professor, que nós estamos falando aqui, Tiago, de uma coisa que não nasceu ontem. 110 anos de Assembleia de Deus, fizemos agora, não nasceu ontem. Estamos fazendo 110 anos. Não nasceu ontem. Então, é uma doutrina que está sendo trabalhada nesses 110 anos, que nós temos N artigos teológicos de século passado, de tantos outros tempos e eras. E isso que nós estamos falando aqui, isso não nasceu ontem. Então, é bom a gente lembrar disso. A gente lembra lá da Rua Azusa, 114 anos atrás. É, 1906, né? 115, já vai para 115 anos. William Seymour, né? É lógico que a teologia pentecostal mudou muito de lá para cá. Sim, sim, sim. William Seymour, por exemplo, acreditava que qualquer manifestação do Espírito Santo, dos dons do Espírito, era tido como evidência. Essa teologia mudou um pouco de lá para cá. E a Assembleia de Deus, no mundo inteiro, tem uma outra ideia, diferente um pouco de William Seymour. Mas, essa teologia, ela nem nasceu com William Seymour. Nós estamos falando aqui de Coríntios, de Gálatas, de Mateus. Nós estamos falando de Antigo Testamento. Quantos teus já citam aqui do Antigo Testamento, né? Então, quando o pastor fala, não nasceu ontem, é muito mais antigo. Antigo Testamento, que é a Assembleia de Deus. Verdade, verdade. A gente tem que se diferenciar nisso também, porque hoje tem o neopentecostalismo, que acaba denunciando contra nós, contra o verdadeiro pentecostalismo. Porque cada atrocidade que a gente vê, cada coisa que é feita, que é ensinada, que é praticada, por conta, com o pretexto de dizer que é por ação do Espírito Santo. E a gente, muitas das vezes, vai ver que é até a ação do inimigo de nossas almas. Tem muitos movimentos aí, tidos como pentecostais, são neopentecostais, que a gente não tem dúvida quando a gente olha que quem está por trás disso é o próprio diabo, o próprio Satanás, inimigo de nossas almas. Porque o texto de Gálatas é bem claro, né? Mesmo que um anjo de luz trouxer outro evangelho diferente desse, é anátema. Então, quando a gente vê certas atrocidades, até televangelistas famosos aí, quando a gente vê certas coisas, a gente não tem dúvida que não é Deus que está por trás disso aí. Não é Deus que está incentivando isso aí. Nós vamos trabalhar esse trimestre todo sobre a ação do Espírito Santo. Tiago, Joás, quero agradecer muito vocês. Queremos agradecer a você que está em casa pelo carinho de sempre. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Um forte abraço e fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau.